Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist parafusadeiras e algum vídeo pode ser útil para vocês. Olha, essa multi-ferramenta oscilante da Forte G, gostei, apesar das pesadas, gostei, 12V, o modelo dela é esse daqui, mas eu acho que só tem ela, não sei se tem outra não, mas se você está esperando que você vai usar ela uma hora, duas horas, isso não vai acontecer, de 10 a 12 minutos só, só isso que dura a bateria, só, tá? 10 a 12 minutos aí. E você vai passar 3 horas e meia, 4 horas até carregando a bateria, vocês entenderam? 3 horas e meia, 4 horas carregando a bateria para usar 10 a 12 minutos só, sim, é uma realidade, pelo menos está saindo aqui comigo, né? Ainda assim eu recomendo, para pequenas tarefas, né, domésticas mesmo, nada de uso profissional, do jeito que estão falando aí, aí a gente não, aí não, uso profissional não, a não ser que tudo bem, é um uso profissional que você vai fazer um buraquinho, alguma coisa, tudo bem, né, por ela ser portátil, né, fácil de levar, se acaba a luz no lugar, por exemplo, você consegue fazer um buraquinho para pôr uma tomada, por exemplo, né, não no concreto, né, gente, aí não, entendeu, num draioca, uma coisa aí, mas então, ela é, é, ela não é forte, não é rápida, né, como uma tico-tico, por exemplo, mas não é tão assim, é, lerdinha quanto eu achava, não, porque, no 1, eu estava testando no 1, no 2, no 3, eu achei que fica muito fraca, realmente, então tem que usar no 5, no 6, muitas pessoas gostam de usar no 3, para não forçar o motor, para não esquentar, porque realmente no 5, no 6, força o motor, força bastante o motor, e a mão fica trepidando, trepida, daí no 6, então, trepida muito, isso daí é bem chato, mas, então, então, é isso, é, ela, o que que aconteceu, se ela causa, se ela fica super aquecida, ela se desliga, por proteção, o que é legal, só que daí o que acontece, a gente vai carregar a bateria, então você pega, ela vem um carregadorzinho aqui, de, quanto, 400 miliamperes, é, de 400 miliamperes, por isso que demora, aí você vai pegar, você encaixa aqui, põe para carregar, a luz tem que ficar vermelha, para depois ficar verde, depois carregado, isso não acontece quando ela está super aquecida, fica verde, verde, você fala, quebrou, né, mas não, aí você espera uma meia hora, uma hora, pode ser até que espere um pouco mais, ó, tira, coloca de novo, e encaixa, geralmente daí vai ficar vermelho, e vai começar a carregar direitinho, agora, enquanto você está colocando e ficando só verde, não adianta insistir, deixa lá esperando, e você vai ver que a bateria está quente também, a máquina está quente também, né, então, tem isso daí, lembrando que eu não sou técnico, não sou, é, profissional, nada dessas coisas aí, tá, são meus testes aqui, vou falar o resultado dos testes, e, né, bom, sou curioso só, então é isso, o mais importante, vocês saberem que muitas pessoas perguntam, de 10 a 12 minutos só, a bateria só, e pode até durar menos, né, depende muito aí, então, daí para carregar, você coloca, se aqui ficar verde, verde, é que ela está super aquecida, espera meia hora, uma hora, tira, coloca de novo, põe para carregar, geralmente já vai ficar vermelho, e deu tudo certo, tá, agora passou 4 horas, 5 horas, continua ficando verde, aí é que realmente pode ter dado problema, tá, ela veio, vários acessórios aqui, olha, várias coisas de lixa, tá, essa lixa aqui, ela gruda, ela gruda um, achei muito legal essa parte, ó, ela grudar aqui, ó, ó, ela gruda firme, ó, achei bem legal isso, tá, então, achei muito boa, no geral, muito boa, ela não, não é rápida, rápida, não, não, como eu disse, mas, ó, veio essa maletinha, que eu gostei bastante da maletinha, viu, aqui, ó, achei de boa qualidade, ela veio essa laminazinha aqui, que acho que se chama semicircular, não sei, é boa, ela veio, cadê mais? Isso daqui chamam de imersão, né, eu fui tirar uma madeira, tinha um parafuso dentro da madeira, que eu não vi, ó, aí desgastou tudo aqui, mas ficou liso, daí eu peguei aquelas lâminas de corte, disquinha de corte, com uma micro-retífica, e fui refazendo aqui, tá, já deve ser a quinta vez que eu refaço, então, aí eu falei, como já tá estragado mesmo, falei, vou tentar tirar o parafuso, depois de muito custo, conseguiu remover o parafuso, mas ficou liso, liso, totalmente liso, daí eu tive que refazer de novo, né, então, foram umas cinco vezes já que eu fiz, ó, vocês viram que tá tudo, né, daí eu digitei, acho que foi, deixa eu ver, eu até anotei aqui que eu digitei, pra achar, pra ver se dava, é, cadê, lâmina serra universal, multifirramenta oscilante, se eu não me engano, isso se chama serra de imersão, mas digitando serra de imersão, pelo menos não apareceu, então, o que que apareceu, essas daqui são universais, e couberam, viu, olha, deu certinho, tanto que eu até já usei essa daqui, olha a diferença de como era, era assim, e depois que eu fiz, ficou assim, nada bom, então, mas então, coube sim, é só universais, não posso dizer que todas vão caber, né, mas, mas acabou, acabou, é, é, dando certo aí, né, então é isso, às vezes você precisa ver o que que vai caber aí, a bateria, essa parte aqui, onde carrega, ó, quando ela estando pra cima, você, estando pra cima aqui também, dá encaixa direitinho, pra encaixar essa lâmina de imersão aí, acho que é de imersão, é só tirar aqui, ó, tirar o parafusinho, eu vou usar até a que eu fiz, que não tá boa, mas já não tá boa mesmo, aqui encaixa, ela, ela não pode ficar pra cima assim, ela tem que ficar, ó, é, pra baixo, tá, ela não pode ficar, é pouca diferença, mas dizem que ela não pode ficar aqui pra cima, você sempre tem que ver que essa parte aqui fica o mais afastada possível, pelo menos é quem entende aí que me falou, e eu não entendo nada, tá, quero deixar isso bem claro, aí colocam isso daqui que tem essa partezinha aqui pra baixo, aqui, e o parafusinho aqui, daí pego a chave e vou parafusando, daí tem um detalhe, mas tem que apertar bem, bem mesmo, tá, porque senão ela, ela, ela solta por causa da vibração, né, ela fica soltando toda hora por causa da vibração, se você não apertar bem, tá, olha, eu vou colocar na 6 direto, gente, porque eu acho muito, muito lerdinha as outras velocidades dela aí, tá, o pessoal gosta de usar na 3, né, pra, pra justamente ela não esquenta, né, mas daí fica muito lerdinha, então, eu não sei usar, como eu disse, eu não entendo nada, tem gente que fala que não pode forçar, que daí esquenta rápido, estraga tudo, mas eu acabo, eu acabo forçando, eu acabo forçando, mas dizem que não é o certo, dizem que você tem que ficar esperando, esperando, ela no tempo dela, umas 4 horas depois, então, mas eu, eu acabo forçando, tá, mas não é o certo pelo que dizem eu fazer, não, então, aqui a gente tem uma madeira que não é, que é uma madeira que não é nada, nada fácil de cortar, na minha opinião, tá, mas, vamos ver, eu vou fazer um, como eu disse, ela não é rápida, tá, mas na 6, dá até pra, né, olha, eu tinha que ter trazido alguma coisa pra apoiar essa madeira aqui, né, se não, não vai, ó, aqui tem esse escuriozinho, eu vou ir pra cá, pra não, não atrapalhar, então, já até sei que é pra cá, então, é pra cá, vamos lá, então, e é muito barulhenta, viu, gente, mas é barulhenta mesmo, vamos lá, tem que usar, é, luva de proteção, óculos de proteção, tudo direitinho, tá, é, vamos lá, então, é aqui, ó, tem que tá ligada quando você puxa, então, ó, aí, tá isso, ó, deu pra, deu pra ver o que faz, aquele, é um corte quadradinho, ó, ó, não tá pegando nessas partes aqui, eu acho que demora muito pra fazer um quadradinho, né, é, fazer um quadradinho aqui, vamos tentar, vamos ver se eu consigo, sem, sem demorar cinco anos, é, que esse apoio aqui também não tá legal, né, não tá legal, mas vamos tentar assim mesmo, vamos ver o que vai dar. E aí Amém. 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 É. Pronto. Foi. E sai fumaça e muita fumaça. Sai bastante fumaça mesmo. Porque está muito forte. E lembrando que está tudo mal feito aqui. Não está o original. Esquenta mesmo. Fica fervendo aqui. Mas dá para fazer. Com outra ferramenta. Eu pelo menos não. Não conheço não. Para você começar do zero. E fazer. Que tem uma ferramenta. Que funciona melhor. Do que essa. Eu pelo menos não conheço. Mas aquilo. Você vai ter. Uns dez. De repente é de oito minutos só. Se ficar no máximo. Acho que. Teve algumas vezes. Que acho que eu usei na cinco. Na velocidade cinco. Mas então. Dá para contar. De oito a doze minutos. Para você fazer. Então. Tem que ser rápido. Agora. É lógico. Se você deixar na três. Na dois. Eu acredito que de repente. Vai até uns doze. Quinze minutos aí. Então é que eu usei muito. Ela na cinco também. Tá. Então é isso. Mas daí dá para você fazer. Algumas coisas que precise. A qualidade dela é boa. Gostei bastante da qualidade. Fiquei achando várias vezes. Que tinha quebrado. Por causa disso. Porque ela se desliga. Se ela começa a esquentar muito. Ela se desliga. Então é bom você dar. Uns intervalos aí. Durante o uso. De repente de cinco minutos. Dez minutos. Para ela não. Não ficar fervendo. Usa uns três minutos. De repente. Pausa uns dez. Né. Então você vai vendo. Se ela ficar fervendo muito. Aí é bom parar. Para ela resfriar. Gente. Espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo. Para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois inscritos. Você clica no sininho. Ao lado do ventiladores. Para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo. Nas redes sociais. Eu agradeço. Deem uma olhadinha. Na playlist ventiladores. Do canal. Com mais de mil e quinhentos vídeos. Só sobre ventiladores. E algum deles. Pode ser útil para vocês. Tem também a playlist. Parafusadeiras. É isso aí amigos. E até mais. Tchau.